Quarta-feira chegou e hoje também chegou a atualização da semana, então vamos conferir tudo que chegou oficialmente aqui no game, inclusive eventos que não foram encontrados nos spoilers, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenco, que hoje tem até aquela atrasadinha porque, cara, errei no teste de resistência a status que saem da cama que hoje está muito frio galera, mas vamos lá, vamos trabalhar. Então temos aí o banner do Araia Shiki e do Azmita, lembrando que esse banner está disponível a partir das 10 horas da manhã para você ter a sua restituição, não gaste suas gemas antes das 10 horas da manhã e já falei muito sobre eles nessa semana, tem vários vídeos no canal também, inclusive o vídeo anterior foi eu jogando os Duas Galácteos com o Araia Shiki em 2023, esse aí que é o meta de 2019. Continuando, temos o Adarilio da Terra Devastada que é o Saga Sapuri, como assim? Não veio uma skin nova que a gente estava na expectativa aí do Shiryu Divino, então é isso né, é uma skin que para muitos jogadores não se importam né, inclusive Free-to-Play porque muitos receberam também a skin do Saga Sapuri com a armadura inteira, então meio que ele já tem aí uma skin para o Free-to-Play, então ok né, não vou chorar tanto porque até mesmo eu não tenho nem expectativa de pegar a skin na skin Flip também. Temos aí pelo menos uma skin gratuita aqui né, da nossa Yuzuriha, vou mostrar para vocês qual é o evento, bem facinho de pegar e teremos aí também nesse final de semana o PvP Melee, o combate subaquástica onde a gente tem esse baúzinho e quem destruir esse baúzinho ganha em redução de custo menos um, eles poderiam colocar novas coisas né, para o baú, mas enfim eles não colocaram, então deixa abafo, 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 então no caso eu vou trazer aí no sábado também um vídeo do PvP Melee, beleza aí eu jogando, mas acredito que hoje no meta quem deve ser enfraquecido mesmo é mais o Afrodite Divino que poderá acertar o baú e também né, você talvez não gaste todas as energias com a redução de custo que o baú pode oferecer para o Afrodite gerar rosas escas, então o Afrodite ainda é um personagem muito perigoso, mas esse baú pode prejudicar ainda, o desempenho dele na luta, no geral personagens que atacam aleatoriamente são mais prejudicados que atacam com isso e a June também fica um pouquinho fortalecida já que o baú também vai tancar o dano da... na trepadeira né Teremos aí a máquina gacha, tá certo, até domingo aí para você tentar gastar 15 mil diamantes e conseguir um livro azul, compra do grupo privilegiada, também é um Patreon para a gente selecionar alguns itens via cash para comprar E é isso, referente ao mercado, pelo que eu pesquisei aqui, não temos nada de interessante, além da galera que quiser comprar o novo Cosmo que não foi anunciado, mas chegou aí o novo Cosmo aqui para a gente também Cadê ele aqui? Ah, ele está em algum baúzinho aqui, mas vamos procurar ele em outro lugar Né, de acordo com os vazamentos né, falo que saiu o novo Cosmo e realmente saiu aí o novo Cosmo que dá dupla defesa mais velocidade Então é um Cosmo que vai competir diretamente com a borboleta onírica né, que é um Cosmo amarelo, lunar né, que dá velocidade e sobrevivência, então é ok É um Cosmo aí que provavelmente vai se tornar meta, já que todos os Cosmos que tem velocidade aqui são Cosmos meta para você correr atrás de dual speed pelo menos Para que a galera que não tem dual speed desses aqui, você fique na frente também, com algumas vantagens a mais né, acho que a 21 de speed fica na frente, não sei Agora deu o branco, então é um Cosmo muito bom, mas que será disponível por muitos meses ainda lá no mercado, tá certo? E se ele aparecer no evento da benção da reencarnação, aí sim é um Cosmo interessante para você correr atrás junto com a borboleta também dual speed né Mas nem me lembro que esses Cosmos de speed amarelo aparecem lá na benção da reencarnação Então ok, lembrando né, o campeonato ainda está aqui né, do Jamiel, para vocês fazerem, vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo? Espero que sim A logística vai atualizar somente semana que vem, para nós pegarmos aqui a maravilhosa skin da China e o Nebulosa Só personagem meta, só skin meta também Novidade aqui também na arena de honra, não foi anunciado, mas eu especulhei com vocês esse fim de semana que chegaria aí a parte da de coruja E ela está aqui para teste para você avaliar se você vai gostar dela ou não Você gostando dela Eu já tenho um vídeo de guia de upskill aqui, vou deixar nos cards também E ela nos duelos galácticos e no Jamiel Então são duas plays aí diferentes, esses três vídeos eu deixarei nos cards caso vocês queiram ver Junto com o vídeo do Cain também no DG que tem partidas com a partida Então vários vídeos para vocês pesquisarem ela fora dos duelos sagrados, tá certo? E é isso, né, ser referente a partida E olha só, a Prodite Divina aqui já está Rada SD já está aqui, muito bacana essa rotação aí Para quem ainda não tem que testar esses dois personagens aí exclusivos de Bannick Deveria ser assim, só personagem exclusivo de Bannick Que não é exclusivo de Bannick, você vai no mercado e compra o personagem aqui, né Então vamos lá Continuando aqui, a partida, eu vou trazer um vídeo nela talvez hoje à noite ou amanhã Porque eu ainda tenho um Kaiser para testar ele bufado Talvez seja hoje ou amanhã Então esses aí seriam respectivamente os dois próximos vídeos aqui Que eu vou tentar fazer já de prioridade de hoje para trazer para vocês, tá certo? Então vamos lá, indo aqui para fortalecer Vamos ver aqui a nova skin que foi lançada aqui no game Que é a da Yuzuhiha, acessível para todos os jogadores E com certeza eu vou upar Afinal de contas eu sou um jogador que joga aí de Yuzuhiha Então vamos lá, descendo mais aqui É muitos de skins que eu tenho, né, gente? Mesmo o free to play aqui tem uma quantidade de skins bem relevante Olha lá, essa aqui é a do Sagsapuri, né, que entrou Vamos lá, jogo, descreve aí Aqui, ó, é de base 10 A skin do Sagsapuri Então vamos aqui, subindo, subindo Aqui, ó, chegou aqui, ó Yuzuhiha Ela é de base 10 também Beleza? Ela é da temática do Sagsapuri, inclusive, né Que é mecânica, oficina, essas coisas Então pelo menos vou ter uma esquizinha aí para upar da minha Yuzuhiha Que eu gosto muito dela A minha geradora de energia favorita aqui Beleza, vamos na festa do castelo Na festa do castelo foi... É... Aqui o primeiro evento Vamos ver a minha sorte Tchanan, buquê, né? Surpresa Vamos lá, aprovação de caçada Resetou Então abre o baú aí para você pegar a primeira missão Canção do Cavaleiro Essa aqui é como pegar a skin da Yuzuhiha Esse evento vem a cada 3, 4 meses Acredito que o Ayori Divino vai vir nesse evento também Beleza? Então esse evento pode aparecer aí lá para agosto O que o Ayori Divino vem de forma grátis E aqui é bem simples Além desse evento ser bem legal Porque você vai gastar aqui um refil Com 90 diamantes para ganhar 100 diamantes Ou seja, você gasta 10 diamantes e um refil, né? E esse outro aqui também 5 vocações normais para ganhar 20 cupons Que é muito bom Que é um item bem raro Refino, né? Muitos querem, eu não Porque eu sempre estou lotado aí de refino Em algum momento Acredito em 3, 4 dias Isso aqui é por servidor Ou pelo progresso do... É por servidor Então quanto mais jogadores fizerem essas missões Mais vai subir a pontuação Até que a gente consegue aqui A skin da Yuzu Ria E é assim que você pega a skin da Yuzu Ria Além de a gente ter aqui também 5 fragmentos de livro azul Bem interessante Então a meta aqui é... 20 mil? 20 milhões, né? Eu não sei aqui Quantos que é? Mas a gente já está no 40 aqui, ó No primeiro dia E o servidor abriu Tem o que? Meia hora, uma hora, né? Que eu estou gravando esse vídeo Então beleza Essa aí é a forma Então, sei lá A sexta até domingo A gente deve ter aí A skin da Yuzu Ria E deve trazer mais um videozinho aí Da Yuzu Ria Com a skin Vamos lá Então esse aqui é o evento Compartilhar milhões de gemas Então é o evento Pay to Win Beleza? Que a galera recarrega aqui 2 dólares E depois vai dividir aqui A premiação aqui Tá certo? Então É... É isso, né? Esse evento Mais de doação O evento aqui Muito da hora É o evento do Gacha Esse evento Que a gente consegue pegar aqui Um Livro Azul Além de vários recursos Para Vontag Estelar também Que esse item É da Vontag Estelar Esses dois itens aqui E muitas flores É muitas flores Pra completar esse evento Você gasta aí 15 mil diamantes Tá certo? É quase 15 mil Porque você consegue Menos uns aqui Mais arredondo Pra 15 mil Tá certo? E é um evento Muito bom Pra acelerar aí Os templos, né? Pra você evoluir os templos E aumentar os status Dos seus personagens E... É um dos motivos Que eu só gasto diamante Praticamente Com isso daqui Na minha conta E... Beleza Agora como vocês podem ver Eu sou free to play Tenho 40 mil diamantes A gente ganha muitos diamantes Depois que você roda O Gatinho da Fortuna full É esse é o evento Que você tem que correr Atrás de investir Então eu não compro Uma gema Minhas gemas É tudo pelo Gatinho da Fortuna E... Aí o restante Do meu diamante Só vai pra esse evento aqui E uns eventos pontuais Que eu tenho que gastar Refil, né? De 90 diamantes Pra gastar 60 de vigor Igual... Tá ali no evento Da Iso Ria Então... É um dos eventos pontuais Que eu gasto aí Diamante a mais Então tirando isso É de boa Beleza O próximo aqui É a benção de gemas, né? Então... Aniversário aí Do signo de gemas Ganhamos uma moldura nova Uma moldura até interessante Gostei dessa moldura É... Baú de fragmento de libra azul E uma gema avançada E aqui a gente consegue Também completar É... Sem ponto de atividade Pega mais um baú de diamante E também Acesso de diário Mais um baú de diamante Que dá pra pegar aí Aproximadamente 100 200 diamantes Depende aí da sorte Que você vai ter De copar de 5 a 50 diamantes Aqui E no domingão Né? Você pega aí 200 diamantes de graça E essa gema avançada Vale super a pena É um custo-benefício Excelente de gema avançada Beleza? Então... É isso daqui É... O próximo evento aqui É o recarregue Pra quem quiser aí Pegar o Areaschic Ou o Asmito Ou Paiskill deles É um custo-benefício Razoável aqui Já que você vai ter Esses itens Adicionais Beleza? Pra quem é P2Win Mas é razoável Que é a venda privilegiada Só item P2Win E passou da hora Desse item aqui Ir para a troca limitada Inclusive Afinal de contas A gente quer também Participar do evento Da skinflip Então passou da hora De inserir isso Na troca limitada Mas enfim Na troca limitada aqui O que que acontece É que Pra quem for pegar A parte da de coruja Fica sempre aquela dica Né? Que ela deve entrar No banner Semana que vem Aí você trocar no domingão Né? As 45 gemas Pra você ganhar 5 gemas Pra começar As 40 diários Ou all-in Né? Pra galera aí Que não se importa Em perder gemas Na quarta-feira E ganhar 5 gemas De graça aí Então Você vai pegar A parte da de coruja Não esqueça de trocar Isso aqui No domingo Né? Se você não for dar tiro Essa semana aí No banner atual Tirando isso Não temos nenhuma novidade Além da troca limitada Aqui da poeira Comum pela poeira divina Que vários pagam a pena Restituição Do Arashic E do Asmita Lembrando que Aqui você vai escolher O fragmento Né? Nos baús Que você vai receber Pra pegar Um dos dois virgens Aqui Restituição Pra quem gastar Cupons Essa semana Missões Extra Resgate Diário Tem nada de mais E acesso Mensal Aí também Que não tem nada de mais Além da nossa Juninha Né? Cantora aqui Que muitos jogadores Já tem Inclusive Né? Porque ela vinha no evento Do Lune Se eu não me engano De skins Ou ainda vem até hoje Não tenho certeza O legal é que eles colocaram Aqui o Chorosapuri Também De novo Ela vai ter colocado Caim Não sei Mas enfim Então esses aí foram Todas as novidades Que chegou Hoje né? Chegou também Os 400 diamantes Pra gente Por cada atualização E também Sem diamantes Pelo atraso Que foi Nem atrasou Tanto assim Mas ganhamos aí 500 diamantes Por essa atualização Também Isso foi tudo Que chegou No game Tá certo? Lembrando que a gente Tem um gatinho Da fortuna Ainda ativo No jogo Vai estar disponível Até domingo Pra quem não Completou ainda Todo o evento Pode correr Atraso aí Da próxima tentativa Até domingo Testem bastante A partida de coruja Porque É uma personagem Que Ela está presente Lá no método chinês Ela apareceu no Jamiel No chinês também Isso mostra Que Ela vai ter Uma certa relevância Também No global Ou até mais Relevância Do que no chinês Ela traz umas comp Bem enjoadinhas Nos duelos galácticos Ela estava usando Comp de Reflect E No Jamiel A galera estava usando O time Tanker mesmo Não focada Em somente Reflect Mas em tankar mesmo Não que Build Reflect Fosse Build Não Tanker Mas pelo menos Não ficou um ctrl ctrl v No Jamiel Que o legal do Jamiel É ver estratégias Diferentes também De times de personagem Então lembrando Todos esses vídeos Da parte da de coruja Vou deixar aí Nos caras também Junto com o vídeo Do PVP do Araxique Para quem quiser ver Beleza Vou ficando por aqui Então Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Se eu esqueci de alguma coisa Deixa aí nos comentários E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti